Atenção enfermagem brasileira e do meu querido estado do Ceará, estou passando aqui nesse exato momento, como tinha me comprometido anteriormente, confirmando o que muitas pessoas não acreditavam. Hoje, agora à noite, por isso que estou somente agora, há quase 22 horas, publicando este vídeo, porque estava aguardando a confirmação da emissão pelo Fundo Nacional de Saúde de todas as ordens bancárias para todos os estados e para os municípios brasileiros, com a finalidade de pagar as primeiras quatro parcelas do piso da enfermagem de todo o país. Isso é importante porque isso começa a realmente dar resultados, aquela fonte de recursos de minha autoria, oriundo da Emenda Constitucional 127 de 2022. Terceiro, esses valores ainda poderão ser reajustados, porque os embargos, nós acreditamos que o presidente Rodrigo Pacheco ainda, no decorrer dessa semana, esteja trabalhando com a sua advocacia para poder fazer os embargos para carga horária de 44 horas e para definição do piso, que é outro ponto importante também da minha luta. E terceiro, para parar logo os municípios e os estados, porque aqueles que comprovarem que o valor recebido não está adequado à sua necessidade, desde que você esteja calculando o município e o estado de conformidade com a decisão do Supremo, fazer o trabalho agora, trabalhar esses quatro, cinco dias, enviar de volta para o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde vai analisar e se realmente estiver correndo o cálculo, ele vai adicionar esse valor que acaba de chegar em todos os estados, em todos os municípios. É bom lembrar que a ordem bancária foi feita agora à noite e eu não sei se já chega com 24 horas nas contas abertas pelos entes subnacionais, mas na pior das hipóteses, devem chegar na pior das hipóteses, não chegando amanhã, devem chegar na quarta-feira, porque assim é o prazo bancário, para a ordem bancária e o crédito efetivamente na conta de todos os entes. Portanto, gente, vamos pressionar o secretário de Saúde, prefeitos, governadores, já para ir fazendo essas correções, buscando novos recursos para que a gente possa aumentar ainda mais o volume pago, e estendendo isso, inclusive, para as entidades filantrópicas que também estão apreensivas com essa questão. Portanto, continue contando com o seu deputado federal, Mauro Benevides Filho.